Olá a todos os alunos, estamos aqui para a nossa terceira aula da nossa disciplina psicologia do trabalho do curso técnico e segurança do trabalho. Nessa nossa aula a gente vai falar da qualidade de vida e adoecimento no ambiente de trabalho. É um tema hoje em voga, em alta, é uma preocupação tanto das organizações como os profissionais que trabalham com saúde, essa questão do adoecimento no ambiente de trabalho. Vamos começar falando um pouco sobre psicossomática. Então, dessas doenças que se fala tanto no ambiente de trabalho hoje se destaca muito as doenças psicossomáticas. Então, vocês lembram lá que na nossa primeira aula falamos que a psicologia entende o homem como um ser biopsicossocial, ou seja, tem uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica e uma dimensão social. Então, doenças psicossomáticas são distúrbios que podem ser compreendidos como uma expressão física de uma dor emocional, ou seja, é essa dimensão psicológica influenciando na dimensão biológica. Notem que parece que são instâncias, dimensões separadas. Na verdade, não. A gente fala dessa forma biológica, psicológica, social, em termos de aprendizagem. Mas, na verdade, tudo está interligado. Então, distúrbios psicossomáticos são distúrbios que são expressões físicas, ou seja, as consequências, os sintomas aparecem no corpo, mas, na verdade, eles são decorrentes de uma dor emocional, são decorrentes de um problema emocional, um problema psicológico. Então, doenças psicossomáticas são um distúrbio físico, que pode ser um órgão ou um sistema do nosso corpo, porém, a origem desse distúrbio é psicológica. Então, é comum a gente ver pessoas que, quando estão mais ansiosas, ou seja, no estado psicológico, aparecem manchas pelo corpo, pessoas que estão ali com uma carga de estresse maior, reclamam de dores estomacais, porque há uma produção maior de ácido gástrico. Então, pessoas que estão com uma tristeza maior ali no ambiente de trabalho, uma insatisfação, novamente, uma origem psicológica, queixam-se de enxaqueca. Então, doenças psicossomáticas são doenças que têm ali um sintoma físico, é uma mancha, é uma dor, uma queimação de estômago, uma dor de cabeça, alguma coisa desse tipo, mas a causa não é nenhum problema físico. A causa é um distúrbio psicológico, um problema, uma emoção, ali que você está experienciando, vivenciando de uma forma diferenciada. Causas. Muitas vezes é a insatisfação com o ambiente de trabalho. Muitas vezes é o trabalho ali que não procura treinar, é o trabalho que não procura motivar, às vezes são problemas com o líder, às vezes é o líder que é uma liderança muito autocrática, como a gente falou na nossa aula passada. Então, isso causa esse adoecimento ao trabalhador. Quem trabalha diretamente com isso, lógico, o psicólogo dentro da organização. Mas lembrando, é interessante que o próprio trabalhador perceba que ele está passando por aquela dificuldade. A gente sabe que problemas psicológicos, muitas vezes, são tratados como coisas simples. Por ser psicológico, ninguém está vendo, as pessoas de fora acham isso, e a pessoa ali acaba, digamos assim, engolindo aquele sofrimento, e aí acaba sendo expressado, como a gente falou aqui, em uma doença psicossomática, aparecendo esses sinais físicos no corpo dela. Em outra face, a gente traz as doenças ocupacionais. O que são doenças ocupacionais? São doenças que decorrem de exposição aos riscos da atividade que desenvolve o trabalhador. Pode causar afastamentos temporários, repetitivos e até mesmo definitivos. Então, as doenças ocupacionais, elas são adquiridas pelo trabalhador a ser exposto acima do permitido da lei a algum agente. Seja esse agente químico, físico, biológico, radioativo, por aí vai. Então, doenças ocupacionais são doenças que os trabalhadores adquirem no ambiente de trabalho, expostos a esses agentes aqui que a gente falou e vamos já detalhar um pouco mais. Então, são doenças inerentes à atividade laboral daquele sujeito. Os agentes químicos são os que são os utilizados na indústria, podem causar danos à saúde. O exemplo maior que a gente tem são os agrotóxicos. Muitas vezes, os agricultores não utilizam os equipamentos de proteção individual de forma adequada, tem esse contato excessivo com o agrotóxico e o agrotóxico acaba por ser o agente químico. O outro agente, o agente físico, são os ruídos, temperatura, vibração, radiação. Então, são aquelas pessoas que trabalham com maquinário pesado e não utilizam ali um equipamento adequado para estar reduzindo a percepção desse ruído. Ou, muitas vezes, a empresa não fornece, lembrando sempre que o equipamento de proteção individual é obrigação da empresa fornecer e obrigação do trabalhador utilizar. A temperatura, pessoas que trabalham próximo a fornos, caldeiras, coisas desse tipo, motoristas de transporte coletivo que trabalham ali próximo àquele maquinário que é mais quente. Já os agentes biológicos são os micro-organismos, bactérias, vírus, fungos. Então, pessoas que trabalham em laboratório com criação de vacinas, com criação de novos medicamentos. Então, eles estão expostos a esses agentes. E o radioativo é o raio-x, a gente sabe até que pessoas que trabalham com raio-x têm até uma carga horária diferenciada, têm férias diferenciadas por conta dessa exposição. Agora, lembrando sempre, gente, várias atividades você vai estar exposto naturalmente a esses agentes, seja químico, físico, biológico ou radioativo. Não é por isso que você vai apresentar uma doença ocupacional. Lembre bem, a doença ocupacional, ela vem da exposição excessiva, acima da lei. Então, existe toda uma legislação que fala sobre o quanto que você pode ser exposto e também a falta da utilização dos equipamentos do EPI, do equipamento de proteção individual. Então, vários desses agentes aqui, se você é exposto no tempo adequado e utilizando EPI, você não vai ter doença ocupacional alguma. A gente tem dois tipos de doenças ocupacionais. A gente tem as tecnopatias, que são causadas pelos esses agentes que a gente falou agora há pouco, pelos agentes físicos, químicos, biológicos ou radioativos, inerente a certa função. Então, assim, são riscos que você vai ter que estar sempre exposto. Por exemplo, um operador de raio-x, ele sempre é inerente lá, a função dele está próximo à radioatividade. Então, um motorista, ele vai estar sempre próximo lá à questão da temperatura maior, vai estar sempre exposto lá ao agente do combustível também. Então, é inerente, ou seja, faz parte da criatividade dele laboral. E aí, por aqueles dois motivos que a gente falou agora há pouco, ou a exposição excessiva ou a falta do EPI, acaba por ter, adquirir uma doença, apresentar uma doença ocupacional. Então, isso é uma tecnopatia. Já as mesopatias são doenças de condições de trabalho indiretamente profissional, que o profissional não tem no trabalho sua causa única. Então, por exemplo, muitas vezes, problemas de postura. Então, o trabalhador passa ali, o trabalho dele é sentado, é operando o computador, e aí ele senta de forma errada, mas aí ele não senta de forma errada só no trabalho, ele senta errado também na casa dele, no transporte que ele vai, enfim. A mesopatia, ela está ligada ao trabalho também. Então, assim, é agravado por uma condição do trabalho, mas também a vida ao cotidiano lá do sujeito, ele também faz parte, ele tem fatores que influenciam nessa doença. Isso é uma mesopatia. Quais são as doenças mais frequentes que a gente vê hoje aí pelos números de afastamento? Então, são as doenças das vias aéreas, principalmente com quem trabalha com mineração. Você respira muito pó, você respira ali naquele pó, tem muitos agentes que causam problemas nas vias aéreas, bronquite, coisas desse tipo. A perda auditiva, intoxicações exógenas, ou seja, intoxicações por algum daqueles agentes biológicos ou químicos que a gente falou. As dermatoses, ou seja, doenças de pele. E as mais conhecidas, que é a LER, que significa lesão por expulso repetitivo. Esses esforços a gente vê muitas vezes em quem trabalha com a parte de digitação, acontece, né? Pessoas que trabalham em banco, é muito comum a gente ver. E a DORT, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, também é ligado muitas vezes a questões de postura, de forma de lidar. Muitas empresas hoje em dia até estimulam a chamada ginástica laboral, que são formas do trabalhador, mesmo no local de trabalho dele, está se alongando, está se exercitando, está tendo esse cuidado com a postura. As fiscalizações hoje, tanto da parte do poder público, como das próprias empresas, sobre o uso de EPIs é constante também, justamente para evitar a exposição de forma inadequada, a esses agentes que a gente falou agora há pouco. Então, a segurança do trabalho, a temática maior aqui do nosso curso, do nosso curso técnico e segurança do trabalho, ela procura um conjunto de medidas para prevenir acidentes, para prevenir esse adoecimento. Então, é importante que o aluno, ao sair, ao terminar o curso técnico e segurança do trabalho, esteja bem em mente essa questão das doenças ocupacionais, das doenças psicossomáticas, porque muito da atividade do técnico em segurança do trabalho é para prevenir esse tipo de problema para o sujeito e para a organização. Prevenir esses acidentes, e lembrando novamente, a gente sempre bate nessa tecla, são de responsabilidade da empresa. Então, essas condições, essas medidas implementadas pelo técnico de segurança do trabalho, elas são de obrigação da empresa. Então, a segurança do trabalho, a gente pode dizer que ela acontece de duas formas. Ela acontece por meio de treinamento, ou seja, quando você para ali um momento, lembra lá da nossa aula passada, quando a gente falou do treinamento, do desenvolvimento de competências ou da criação de competências lá no corpo funcional de uma determinada organização. Então, por meio de um treinamento, que é quando você pega um grupo de profissionais para te retirar do trabalho, para poder colocar lá aquele momento de aprendizagem, também, e também ocorre de forma horizontal, ou seja, ocorre no dia a dia, ocorre ali ao lado do posto de trabalho, como a gente chama. Então, essa aprendizagem, essa aplicação desses conjuntos, desse conjunto de medidas da segurança do trabalho, ele não ocorre simplesmente nesse momento formal do treinamento, ele é diário, ele é, como a gente fala ali, diluído nos postos de trabalho, certo? Então, é quando o técnico está ali do lado, passa pelos setores para ver a utilização do EPI, muitas vezes é ali que o trabalhador vai chegar para ele e vai dizer que está faltando aquele EPI, muitas vezes o trabalhador fica um tanto quanto receoso em cobrar o equipamento de proteção individual, pensando que vai ter algum problema, mas aí a gente sempre fala, é uma questão legal, muitas vezes temos até, sempre temos até fiscalizações nesse sentido, certo? Então, o trabalho do técnico de segurança do trabalho, frente a essas doenças ocupacionais, frente a esses acidentes de trabalho, ele é um trabalho preventivo, e aí ele pode se dar dessas duas formas, pode se dar tanto na forma de um treinamento, que é um momento mais formal, onde você para as atividades do trabalho para aquele momento, ou de uma forma ali, no dia a dia, no cotidiano do trabalhador, sem que necessariamente precise parar a atividade laboral naquele dia, ok? Então, é isso, gente, nessa nossa terceira aula, a gente queria deixar essas noções de doenças psicossomáticas, de doenças ocupacionais e a importância do técnico de segurança do trabalho frente a elas. novamente, a gente vai ampliar esse conteúdo nos nossos fóruns, nas nossas atividades de casa, e é sempre bom você fazer uma leitura minuciosa, cuidadosa lá do nosso material, e claro, sempre que precisar, buscar os nossos tutores para que eles ajudem também nesse processo de aprendizagem. Muito obrigado, e a gente se encontra aí nos nossos fóruns de aprendizagem. Música 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 Música